Ah, 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 ah Leve o guarda-chuva que mais tarde vai chover Não esquece o casaquinho vai esfriar Quero ver o dia que eu morrer ou sumir O que cê vai fazer sem eu pra te lembrar Leve o guarda-chuva que mais tarde vai chover Não esquece o casaquinho vai esfriar Quero ver o dia que eu morrer ou sumir O que cê vai fazer sem eu pra te lembrar Se você não recolher toda essa tralha eu vou jogar no lixo, hein Da volta a gente compra, tá? Desliga esse chuveiro Que o meu dinheiro não nasceu em árvore, não Tudo nessa casa sou eu Você faz nada, não sou sua empregada Leve o guarda-chuva que mais tarde vai chover E não esquece o casaquinho vai esfriar Quero ver o dia que eu morrer ou sumir O que cê vai fazer sem eu pra te lembrar Fala direito comigo Eu não sou seus amiguinhos, não Espeita tua mãe Ah, eu quero ver o dia que eu sumir Como é que vocês vão se virar sem mim? Ninguém me ajuda nessa casa O que cê vai fazer sem eu pra te lembrar Mas você, você não é todo mundo E se ele pular, você pula também Filhos, todos iguais A gente cria, eles crescem E ficam assim Um bando de ingratos O que cê vai fazer sem eu pra te lembrar O que cê vai fazer sem eu pra te lembrar O que cê vai fazer sem eu pra te salvar Quebra! Não é você que vai pagar?